Ótima questão, Rafa. O Paulo Guedes, de fato, está mais silencioso, né? Ele fez esse esforço todo de focar naquilo que dá para focar, né? Então, ele está tocando essa PEC emergencial que é fundamental, o país está sem orçamento, todo mundo sabe ter uma demanda urgente por extensão do auxílio, ao mesmo tempo não pode furar o teto. Então, ele está vendo isso com a sua equipe e também conseguiu, na mesma semana que teve essa confusão toda da Petrobras, ele conseguiu fazer avançar e o presidente ir pessoalmente, né, para simbolizar esse apoio e entregar a privatização dos Correios da Eletrobras, né? Então, eu acho que, assim, a agenda liberal, ela continua, né? Assim como o próprio ministro Paulo Guedes, que toda hora tem futrica, intriga de que ele está prestes a sair, cair, enfraquecido e tem muita gente que meio que está torcendo para isso, pelo visto. Olha, eu tenho dito desde o início do governo Bolsonaro, porque eu tive aqui uma palhinha do que era com o governo Trump, que é fundamental, na hora de analisar, né, separar a retórica do líder nacional populista das ações do seu governo. O presidente Trump tem uma retórica que todo mundo conhece, né, e de confronto direto com a imprensa, e, às vezes, subindo o tom, o seu governo foi um governo moderado, responsável, respeitador das regras do jogo, muito mais, inclusive, do que o antecessor, do que o Obama. Então, o governo Bolsonaro vai na mesma linha. O presidente, às vezes, acorda, né, de mau humor, dá uma resposta atravessada, fala algumas coisas de impropérios ali que vem à cabeça, mas o governo age de maneira responsável e até com uma certa coesão, né? Então, assim, esse episódio da Petrobras me pareceu um ponto fora da cor, tá? Me pareceu, ao lado da indicação de alguém como Cássio Marques Nunes para o Supremo, o grande erro e potencial desvio do presidente em relação a ações e não só as falas. Mas o que eu entendo ali, né, que ele tinha que dar alguma resposta para essa base, que é uma base importante de apoio ao seu governo e que pode parar o país, como muito bem lembrou o Fiusa. Veja que o presidente Bolsonaro foi um dos que incitaram ali, instigaram a greve dos caminhoneiros quando o governante era o Temer. E, na época, eu mesmo alertei que era bom ter algum cuidado com esse tipo de coisa, porque é, de alguma maneira, fomentar o jacobinismo. E os jacobinos, eles não têm muito freio, né? Então, assim, eu entendo que ele queira acalmar, aplacar as angústias dos caminhoneiros que estão sofrendo num país que está em crise, que tem paralisação e que tem o preço do combustível subindo 30% em média. Então, eu entendo tudo isso. É o aspecto político. Vamos lembrar que, na época da eleição, o presidente sempre repetia, né, o então candidato Bolsonaro, que é um neófito no liberalismo. Ele falava, eu entendo de política. O meu posto de piranga para a economia é o Paulo Guedes. Só que essas decisões, elas perpassam a visão estritamente econômica, né? Ele está tentando olhar a floresta, o big picture. Vamos lá, então. O presidente Roberto Castelo Branco vinha fazendo um bom serviço? Vinha. A empresa reduziu em mais de 30 bilhões de dólares seu endividamento. Ele vendeu vários ativos que era possível vender porque não pode privatizar a Petrobras hoje, não tem clima político, não tem apoio no Congresso. Ele fazia uma gestão técnica independente, né? Tudo isso é verdade. Só que tem algumas coisas que são ligadas a simbolismo, como disse o Fiusa. Então, por exemplo, ele falar aos caminhoneiros, olha, isso não tem muito o que fazer, isso não é uma coisa que eu possa atender. É a resposta tecnicamente certa de um liberal, de um gestor? É. É a resposta que o presidente quer como uma resposta política? Não. Pode ter um pouco mais de tato, de pragmatismo, de visão política? Pode. Então, isso incomodou e principalmente a questão do home office, que o presidente citou muito. porque aí passou a ser essa coisa, né, dessa divisão mesmo da sociedade, da hashtag fique em casa, os isolacionistas e daqueles que falam assim, vem cá, até quando, né? Um ano de pandemia e nós vamos mudar tudo, né? Ou vamos viver? Tem gente que não pode ficar em home office, tem gente que... E a liderança deveria liderar, né? Que nem o general que fica atrás da mesa, né, e manda os soldados pra batalha. Então, eu entendo tudo isso. Eu entendo tudo isso. Qual é o grande problema, né? O presidente quis mostrar serviço, estou fazendo algo pra acalmar os caminhoneiros, quis jogar pra sua plateia, né? E se incomodou de verdade com algumas coisas do Castelo Branco que vinha fazendo uma boa gestão técnica, tá? Qual é o grande problema, na minha opinião? A forma e o timing como ele fez. Ali ele gerou, ele produziu um ruído que não chegou a ser ruído. Foi um barulho, um estrondo no mercado. E a maior evidência disso é a queda de 20% das ações em um dia. Perder 100 bilhões de reais de valor, né? Ah, voltou alguma coisa nos outros dias. Sim, mas o estrago foi feito e demora a conquistar confiança de mercado, de investidores. E no bolsonarismo, é preciso pontuar isso também, tem uma ala que é nacionalista e ignorante em relação à economia. Petróleo é nosso. E ali ele começou a flertar com esse tipo de mensagem populista, demagógica. O petróleo é nosso. Aí agora já tá falando que a empresa tem que ter também uma função social. Então, começa a ficar muito perigoso até onde ele vai pra mostrar serviço pros caminhoneiros e pra sua base mais aguerrida, que tá incomodada com os preços e que quer ver alguma coisa sendo feita e até onde ele se transforma de fato num Ciro Gomes. Então, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que ele vai ter prudência no final do dia e ele tá jogando muito mais com as palavras. Até porque o general que ele apontou é um sujeito que tem um currículo decente, que fez um bom trabalho em Taipu. Então, não é nenhum desvairado. Não é uma guinada rumo a um mântega da vida, a um mercadante da vida. Além disso, tem um outro aspecto que é o seguinte. Ele tem a prerrogativa de mexer. E chegava ao término o mandato de dois anos da gestão do Castelo Branco. Por isso que eu condenei junto com a forma o timing. Ele podia ter esperado acabar esse mandato, fazer uma troca mais sutil, só que aí ele não atenderia a necessidade de mostrar serviço pra plateia. Então, ele tinha esse dilema e ele tem. Porque é um dilema que todo governante vai ter num país onde tem uma Petrobras. Uma estatal monopolista do refino de combustível. O problema está aí. A raiz do problema está aí. Ninguém faz greve pra reclamar de aumento de preço de minério de ferro. Só que a Petrobras tá lá e há uma demanda do tipo assim, vem cá, tu vai deixar esse preço subir por quê? O petróleo é nosso. Então, esse é um problema estrutural. Estrutural. Mas ele tinha a prerrogativa de mexer. Aí já começa a ter CU, já começa um monte de gente a falar que ele não pode, que tem que ver, rever. Aí é aquela história, né? Aí também não. O cara ganhou e não pode governar. Vamos condenar as medidas equivocadas, que a gente julgue erradas do governo. Mas ele tem o direito. Já não deixaram mexer na Polícia Federal, não deixaram mexer não sei aonde. Enquanto isso, o Supremo fica o tempo inteiro cobrando explicação sobre tudo que acontece no planeta. É uma coisa meio ridícula. É como se ele fosse um hiper-presidente e, ao mesmo tempo, não tivesse poder nem de prefeito. Quer dizer, ele pode trocar o comando. Então, isso já começa também a incomodar, né? Porque é uma ingerência indevida, por mais que no primeiro momento eu possa vir e falar puxa, não gostei do que ele fez. Mas me preocupa muito mais abrir precedentes perigosos, para longo prazo, de que justiça, de que outras esferas podem começar a determinar que tipo de troca o governante pode ou não pode fazer. Se é uma coisa que lhe cabe. Então, assim, o presidente Castelo Branco deu uma entrevista após esse episódio e ele está certo em muitas coisas ali. O preço do petróleo é uma commodity, o preço é definido pela oferta e demanda internacional, é que nem trigo, é que nem açúcar, né? E ele tem que fazer uma gestão técnica. Agora, é o problema de quase todo liberal, ainda mais economista, que é o meu caso. É um foco estritamente economicista, enquanto que a política é feita de nuances. Então, eu acho que o presidente está tentando se equilibrar nessa corda bamba. O perigo é ele descambar para um lado de populismo, né? Então, o mercado leu dessa forma, opa, acendeu uma luz amarela forte e o mercado vai ficar agora ressabiado para ver se ele vai ou não vai voltar ao normal e se era só ali uma questão de retórica. Porque, insisto, eu acho que nesses dois anos muitos agentes já entenderam que uma coisa são as falas, os arroubos do presidente. Outra coisa que parece bem diferente são as ações de governo. Se uma coisa convergir para outra e não for o presidente suavizando a fala, aí eu acho que é um quadro bem mais grave.